O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mais um meu troféu será lá no céu. Um abraçar, no resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, no corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mais um meu troféu será lá no céu. O abraçar, no resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, no corão celeste eu irei cantar. Aleluia, 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 aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, 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 para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, 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 aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que não iria me chamar O maior troféu é só ver que um dia No corão celeste eu irei cantar A eternidade será só o começo Quando o meu mestre um abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que não iria me chamar O maior troféu é só ver que um dia No corão celeste eu irei cantar A eternidade será só o começo Quando o meu mestre um abraçar Quando o meu mestre um abraçar Quando o meu mestre um abraçar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre um abraçar No corão celeste eu irei cantar No corão celeste eu irei cantar No corão celeste eu irei cantar